Há muito tempo atrás, numa fazenda muito grande no interior de Minas Gerais, havia um homem que era o dono da fazenda e ele era o homem mais rico daquela região. A sua fazenda era imensa. A sua fazenda possuía um grande número de bois, um grande número de animais, plantações. Ele havia construído nesta fazenda casas para abrigarem os seus trabalhadores e havia a casa dele, que era uma verdadeira mansão. Esse homem, todos os dias, ele comia do bom e do melhor. Ele tinha muita riqueza e a fazenda dele era muito próspera. Havia também nesta fazenda vários trabalhadores e no meio deles havia um senhor que era cristão. Um senhor muito bom, um senhor muito voltado para Deus. Ele, todos os dias, depois do trabalho, ele ia para a igreja dele e lá ele louvava o Senhor Jesus, ele lia a Bíblia e logo de manhã ele já estava de pé trabalhando na fazenda. Passado um tempo, o fazendeiro, à noite, ele teve um sonho. E nesse sonho que ele teve, havia um homem na fazenda dele que morria. Ele via nesse sonho o enterro desse homem e muitas pessoas chorando. E ele, sem saber quem era esse homem, ele chegou perto de alguém no sonho e perguntou quem é que está sendo enterrado? E essas pessoas estão tão tristes. Aí esse homem que estava perto dele disse olha, está sendo enterrado o homem mais rico dessa região. O homem mais rico dessa fazenda. Aí quando ele perguntou qual era o nome da fazenda, no sonho ele ficou admirado, pois era a fazenda dele. E passado alguns instantes, ele acordou assustado. E ele não conseguiu mais dormir aquela noite. Logo de madrugada, como era a costuma dele, ele se levantou, contou o sonho para a esposa dele. A esposa também ficou muito preocupada e ele ficou pensando Puxa, quem vai morrer sou eu. E pelo que eu entendi, vai ser em breve, porque no sonho eu não vi quem era que estava lá. Mas quando eu perguntei, falaram para mim que era o homem mais rico aqui dessa terra e o homem mais rico aqui dessa região sou eu. Então ele ficou todo preocupado. Ele já perdeu a vontade de comer, perdeu a vontade de trabalhar. Ele vivia preocupado pensando naquele sonho que ele havia tido. Aí ele foi conversar com aquele cristão, com aquele senhor que era cristão e foi contar para ele, porque ele era um homem muito bom, era um homem muito voltado para as coisas de Deus. E quando ele contou aquele sonho para aquele cristão, aquele senhorzinho que trabalhava para ele disse, olha, meu senhor, é melhor o senhor conversar com o meu pastor, porque o meu pastor, ele pode orientar melhor do que o senhor, mas independente se vai ser quem vai ser que vai morrer, se é o senhor ou não, nós todos temos que estar preparados, porque cedo ou mais tarde cada um de nós vamos morrer e depois nós vamos prestar contas de tudo que nós fizemos aqui nesse mundo para o nosso Deus. Então o senhor deve estar preparado. Não estou dizendo que vai ser o senhor que vai morrer agora, mas o senhor deve estar preparado. Vai lá conversar então com o meu pastor. E esse senhor fazendeiro nunca tinha entrado numa igreja evangélica? Então ele foi lá e conversou com o pastor. E o pastor, ouvindo a história dele, o pastor falou, olha, se o senhor está preocupado com esse sonho, é sinal que o senhor ainda não é salvo. O conselho que eu dou para o senhor é aceitar o senhor Jesus, se batizar nas águas, começar a viver uma vida cristã. Mas eu não posso dizer para o senhor quem é que vai morrer. Não é porque o senhor teve o sonho e nesse sonho falaram que era o homem mais rico da região que estava morrendo. Talvez seja o senhor, talvez não seja. Bem, o fazendeiro voltou para casa, continuou preocupado, mas continuou levando a vida dele. Passado um mês, quem morreu foi aquele senhor que era o empregado dele, que era um dos mais pobres, materialmente falando, ali da fazenda, muito simples, aquele senhorzinho que era cristão. E quando ele morreu, houve uma grande tristeza, porque aquele homem era muito querido naquela fazenda, naquela região. E aí ele ficou com aquilo na cabeça. Houve enterro, o homem foi sepultado, e esse fazendeiro, ele voltou então a conversar com o pastor e disse, o senhor pastor, eu não entendo o que aconteceu. No meu sonho, quem ia morrer, e havia muita gente sofrendo, triste por causa da morte dele, era o homem mais rico da fazenda, mas quem morreu, agora, foi o homem mais pobre, foi um dos empregados mais humildos que eu tinha. Aí então o pastor, entendendo a situação, diz para ele, olha meu amigo fazendeiro, Na verdade, o mais rico da sua fazenda não é o senhor, era aquele senhor que morreu o cristão. Ele era um homem bom, ele era um homem fiel, que todas as noites depois do trabalho vinha para a igreja, ele era bom para a esposa, ele era um homem já salvo. A sua riqueza não quer dizer que você é o mais rico, pois mais ricos são aqueles que tem o senhor Jesus em sua vida. Aí o rico, a partir daquele dia, aquele homem fazendeiro, ele se converteu, e ele aceitou o senhor Jesus, e ele entendeu que toda a riqueza dele, não valia nada, pois um dia, ele iria morrer, e não poderia levar, toda a riqueza que ele tinha. Minha amiga, e meu amigo, o senhor Jesus, ele disse, certa vez, que nós não deveríamos acumular tesouros, aqui na terra, onde a trácea e a ferrugem corroem, mas ele disse para nós, juntarmos tesouros lá no céu. Lá no livro de Provérbios, no capítulo 13, no versículo 7, diz assim, Uns se dizem ricos sem terem nada, outros se dizem pobres sendo muito ricos. Essa é uma verdade. Aqueles que acham que a sua riqueza material é tudo, eles não sabem que eles são pobres. E muitas pessoas que são pobres materialmente, são ricas, porque elas têm o senhor Jesus no coração. Se você está sofrendo, nada tem dado certo em sua vida. Visite a Igreja Neopentecostal Santuário da Fé.